Oi, Lombardo, comece a sua boa, porque eu tenho um negócio pra fazer, hein, cara? Ok, ok, troncate, troncate, troncate. Ok. Não tem nada aqui, homem, um café. Calma, não, 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 não tem nada, não tem nada. Esse podcast aqui é vazio, de nada. Hello, everybody, this is Michael Jackson, the king of Pop, the best choreographer of the world. Está começando mais um Who's Cast. Posso começar o programa aqui? Pode, vale, não tô te derrumpendo, não só, rapaz. Então aguarde, só um momento. Pode, pode, já posso falar ou não? Ok, se eu não, calma, você vai falar já, já. Estamos começando o programa melhor podcast do Brasil com ele, o famoso Tairinga. Como está, Tairinga, tudo bem? Homem, eu vou falar pra você que melhor que eu tô aqui, só se fosse doido de mim, homem. E pra falar, peça a câmera aí, meu nome não é Tiringa, não. Eu sou, meu nome é Facão Tramundino. Ah, beautiful, beautiful. Então vamos lá, vamos começar o podcast. Tiringa, você pode fazer a sua primeira pergunta pra mim? Oxi, como é? Eu faço a pergunta aqui, você é idiota, é, ó. Não foi você que me chamou pra essa boba? É isso, meu, pode fazer a pergunta, pode começar. Deixa eu saber de uma coisa, ó. Eu vou me embora daqui. Se você não, 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 você disse que era só uma falada aqui, ó. Mas você que tem que fazer a pergunta. Oxi, que pergunta mesmo, eu não quero saber de nada da sua vida não, eu sou fela da puta. Então está ótimo, acabamos o programa, o melhor podcast do Brasil. Oscasts, obrigado pela presença de todos. A gente se vê no próximo programa, tchau. Oxi. Pronto, acabou. Me paga, bora, bora, me dê meu dinheiro. É, vou pagar, vou pagar, vou pagar, vou pagar. Corre, Jorge, 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 corre, corre, Jorge, corre, corre, Jorge, corre, 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 Jorge, corre, 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 Vamos lá, eu vou na frente. Vem, Jorge, vem! Entra no carro! Entra no carro! Não paguei, não! Entra no carro! Entra no carro! Entra no carro! Não, 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 João! Tirou, tirou, tirou! Pronto, virou um belo TikTok!